Pessoal, saiu agora 2022, fresquinho na Netflix, Os Segredos e Crimes de Jimmy Savile. Vocês têm que assistir a esse mini documentário, série. É uma coisa horrível, extraordinária. Se alguém já conhecia o Jimmy, por favor comentem aí, porque eu não conhecia ele, não sabia dessa história dele lá no Reino Unido. E, meu Deus, eu nunca vi uma coisa tão bizarra ao mesmo tempo. É incrível ver o que o poder e o que o dinheiro também, tudo, é capaz de fazer. Então, aqui a gente tem o Jimmy Savile, que são dois episódios de uma hora, uma hora e meia, que nos mostram toda a trajetória dele. Então, ele primeiro se tornou um grande DJ na época, ali dos 1955 até... Não lembro que data. Mas ele apresentava vários programas de pop na época, que então mostravam Nancy Sinatra, Nossa, Frank Sinatra, todos da época ali que foram passando e a juventude gostava. Desde então, ele tinha um tipo de caricatura, porque ele se vestia de um jeito muito berrante, assim, pra época, muito extravagante. E ele foi criando essa imagem dele com aqueles cabelos, assim, oxigenado, horrível, uma peruquinha e tal, e um jeito estranho, e foi conquistando as pessoas. E aí, ele tinha várias... Depois, assim, ao decorrer da carreira, ele tinha várias, várias ações filantropas que ele foi fazendo e corridas beneficentes e ajudando hospitais e um monte de coisas até que foi descoberto que ele cometia muitos crimes. E aí, não quero falar aqui pra vocês. Ali na sinopse já tem o spoiler, mas eu não vou contar aqui pra vocês, porque vai que alguém queira saber como eu, o que era, porque eu não sabia, eu não tinha lido a sinopse, eu simplesmente comecei a assistir e aquilo foi me agoniando, pensando assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que realmente ele fez? Porque vão contando a história, ele era amicíssimo da Margaret Thatcher, da princesa Diana, da... Nossa, de todo mundo, sabe? Todo mundo, então... Não sei, é incrível saber o que ele fez. Ele teve grandes feitos e isso só explodiu agora de verdade, porque antes ele tava vivo e ele tinha uma força tão enorme, mas tão enorme que ninguém da polícia queria se comprometer de ir contra ele. E aí ele morreu com 85 anos e aí que resolveram, sabe, começar realmente uma investigação. Ele morreu em 2011. Nossa, isso é bizarro, sabe? Saber o que aconteceu é muito bizarro. Eu espero que vocês assistam esse documentário, que é uma série, né, que é chocante. Amém. Lazy, vamos lá. E aí E aí Obrigado.